Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Lima, seja bem-vindo a mais um vídeozão top galera E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como que é trabalhar de pintor aqui na Espanha Então acompanha o vídeo até o final, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida Se inscreva no canal se não for inscrito E também galera, não se esqueça de compartilhar nossos vídeos em algum grupo do WhatsApp, beleza? Se você conhece alguém que quer vir pra Espanha, compartilha nossos vídeos com eles galera Pra que assim ele fica sabendo como que é o trabalho aqui na Espanha, beleza? Galera, antes de mais nada, não repara minha boca aqui porque como fez frio aqui essa semana galera Meu lábio aqui estourou tudo, agora tá um pouquinho melhor Mas ainda tá com casquinha ainda, estourou bastante Toda vez que começa o friozão bravo aqui, minha boca estoura, não aguenta frio não, muito frio Galera, então é o seguinte, trabalho de pintor aqui na Espanha é bem fácil, bem simples É mais ou menos igual no Brasil Eu aprendi a trabalhar de pintor aqui na Espanha e tô gostando bastante Já tem acho que uns 3 anos que eu tô fazendo pintura aqui na Espanha E aprendi bastante galera, e eu gosto de pintar Porque você entra na casa, a casa tá toda feia Quando você sai, a casa fica bonita Então isso é gratificante você ver O andamento da obra, você vê a mudança que a gente proporciona no ambiente, sabe? Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que é o trabalho de pintor aqui na Espanha E do jeito que eu faço aqui, beleza galera? Vou estar mostrando pra vocês aqui o apartamento que eu vou pintar hoje Olha aqui galera Primeiro galera que a gente faz, ó, o apartamentão desse aqui é sala, tá vendo? Primeira coisa, tem que tampar esse chão Porque olha o chão, vocês veem como é que tá brilhoso, tá bonito O chão, os caras veem aqui e deixou o chão zerado, entendeu? Cara deu uma reforminha no chão, ó Esse aqui chama parquei galera Esse cara veio, acutiou ele Os caras fez, lixou, invernizou tudo de novo Olha como é que fica top Então galera, esse trabalho aqui é mais ou menos O que eu tenho que fazer aqui galera, nesse trabalho É pintar só as paredes O teto Não vai ser pintado porque o cara Quer economizar dinheiro e não quer pintar o teto Olha pra vocês verem como que o teto tá feito Tá tudo marcado Tá preto, né? Eu pintaria, eu quero pra ter um chalézão desse daqui Grandão desse jeito Querer economizar a pintura do teto É pra acabar Ó, tá vendo o teto como que tá galera? Na câmera não dá pra notar muito, mas tá bem feio o teto Então vai pintar só da moldura pra baixo Essa parede aqui galera, ela tá De uma cor Eu não sei qual cor que é essa Eu sei que eu vou ter que fazer essa cor aqui Eu tenho que igualar ela Tem que tampar todos esses buracos Aqui provavelmente tinha televisão e tal Tem que tampar esses buracos Aqui deveria ter uma estante Tá de duas cores Aqui ó, aqui dá pra notar bem a diferença Ele quer que fique mais ou menos essa cor galera Então vai ter que igualar a cor Então vou começar tampando aqui galera E vou mostrar pra vocês Só que esse ponto aqui Provavelmente não vou fazer ele hoje Vou só tampar o chão E vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer hoje Ó, aqui as escadas Que também vai ter que fazer Vai ter que pintar Aqui tá bonito Só que vai pintar Tem que tampar tudinho Essas escadas Hoje eu vou fazer essa habitação aqui galera Porque aqui é outra cor É outra cor, tá vendo? Eu tava preparando as cores Então a gente vai preparando E vai vindo aqui Notando como é que é E a cor final que eu vou pintar Vai ser essa, tá vendo? Ficou mais ou menos parecida Tá um pouco molhada ainda Mas depois que secar Ela vai igualar Essa daqui que eu fiz Ficou muito amarela Não gostei Bom, ele quer a cor mais ou menos É essa daqui que já tá, sabe? Não precisa ser igualzinho Igualzinho Mas aqui vai ficar bem parecido Tá secando já aqui Tá vendo? Tá clareando Tem que tampar essas gretas aqui galera Pra ficar bom, né? Tampar tudinho esses buracos E tal Tampar o chão também O teto também não vai pintar Galera, olha o teto como é que tá Como que não vai deixar um teto assim Sem pintar? Não entendo mais Fazer o que? O cara do homem da casa não quer pintar Não vai pintar Esse quarto aqui também galera Vou pintar ele hoje Tá vendo? Só a parede, né? O teto ele não quer pintar E esse aqui galera Tá vendo? Tampar tudo primeiro Por que que eu não vou fazer a parte da escada hoje galera? Por que? Essa parte aqui é outra cor E primeiro eu vou mexer com essa daqui E aqui pra cima também galera Pra você ver como que o chalé é grande do cara Aqui essa parte branca nós não vamos fazer Porque isso tá bonito, tá bom? Vamos fazer só aqui essa parte roxa, né? Que tá feia Fazer só até aqui só Aqui em cima tem mais espaço Grandíssimo E é isso meu povo Mostrei aqui pra vocês O trabalhinho que eu vou fazer hoje Vamos ver se eu vou dar conta De pintar esses três, quatro Pelo menos Porque pra tampar O chão é o que demora mais Pra pintar rápido Vamos ver aqui fora galera Pra vocês verem também Aqui tem um quintalzinho Tem um quintalzinho aqui Top Gostei da sala galera A sala dele é bem grande, né? A sala é grande, espaçosa Sala bonita Ah, essa parte também Falou que não vai pintar galera Essa parte da entrada aqui Aqui não vai mexer Aqui já sai pra rua Quer ver? Aqui já sai pra rua galera Aqui é tudo chalézinho Pra vocês verem, ó É um condomínio Top, né? Aqui é a cozinha galera Cozinha também nós não vamos mexer E aqui tem a parte de baixo também galera Que aqui já foi pintado Tá vendo? Já comecei aqui Já pintei essas paredes Tudo aqui Aqui foi outra cor Aqui também pintei Mas foi no outro dia Tá vendo? Não pintou o teto Só pintou as paredes E aqui é a garagem galera Aqui nós estamos preparando as tintas Também pintei tudinho as paredes E é isso aí meu povo Aqui é o portão da garagem Galera Mostrei pra vocês aqui O ambiente Pra vocês terem uma noção Mais ou menos Como é que funciona Então eu vou tá tampando o chão aqui E vocês acompanhem aí Beleza? Tampar o chão galera É bem fácil A gente usa esse papel aqui É mais ou menos Um metro Um metro um pouquinho Então eu vou colocar aqui Como a gente não vai pintar o teto Galera Poderia colocar só um Uma tira desse papel Só em volta das paredes Só aqui em volta Aqui no meio não precisava Mas Como o chão do cara Tá muito novo Galera Eu vou proteger o chão inteiro Pra não dar converseiro depois Então aqui galera Coloca aqui assim mais ou menos Depois eu coloco a cinta aqui A fita Aqui vem o computer galera Verão E? Essa é a clairement Ó Eu vou proteger Eu vou proteger Essas? Eu vou pre Been Eu vou converseiro E? Não Eu vou Pris 2 E Se inscreva no canal. E aí galera, praticamente é isso, tá vendo? Bem esticadinho. Agora vem com outra aqui galera. Outra aqui, outra aqui, até fechar tudo. Outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Assim não, tá vendo? Tudo certinho, tudo bonitinho. Assim que tem que ser. Para tampar as rodapé, nós já usei esse papel aqui galera, que ele já vem com a cinta. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar ele. Esse trabalho de tampar o chão galera, isso aqui faz sempre o ajudante. Mas como a gente geralmente trabalha sozinho nas obras, tem que fazer tudo. Esse trabalho cansa um pouco galera, porque ele tem que ficar agachado. Para colocar os rodapé cansa também, porque ele tem que ficar agachado, levantando, agachando, levantando. E a gente gordinha é complicado, né? Aí galera, coloquei aqui o rodapé. Fiz esse pedacinho aqui para vocês verem. Olha como é que fica. Ele não pode subir muito na parede galera. E também não pode ficar mostrando muito no rodapé. Eu deixo um pouquinho longe da parede, que é para a tinta pegar bem certinho aqui e fazer a linha bem certinho. Aí galera, tudo tampadinho. Agora vou tampar esses buracos aqui galera. Cortar aqui galera, onde está para fora. E tampar. E aí galera, tudo preparado. Agora recortar e pintar. Eu comecei recortando aqui galera, tá vendo? Aqui já recortei. E a cor galera, a cor batou certinho, ó. Tá vendo? Tá pintado daqui para cima. Tá molhado ainda aqui, ainda não pintei. Não dá nem para diferenciar, né? A cor igualou certinho. Aqui como está mais escuro, como está muito sujo aqui, ó. Dá para notar o recorte, tá vendo? Mas a cor igualou certinho. É que aqui tem duas cores, tá vendo aqui galera? Aqui tem uma cor, aqui tem outra. Essa parede aqui já é outra cor. Mas ficou filé, ó. Aqui onde estava em clareza, você vê bem a diferença. Não vê a diferença aliás. Porque ó, está igualado certinho a cor. Agora recortar aqui galera. E pintar. A parte mais fácil agora, pintar. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não pode ter medo galera Pega aqui Sem erro Depois pega aqui com a bigodeira E aí galera Agora eu refaço Agora vem tudo decortado É só pegar e pintar Agora é moleza E aí 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 Serviço fácil Rápido Serviço fácil Galera Qualquer um pode chegar aqui na Espanha Pra você trabalhar de pintor E aprender profissão Uma profissão fácil de aprender Esse aqui é o mais básico É o mais fácil Ó pra vocês Ó pra vocês Ó pra vocês verem como é que ficou galera Tá tudo marcado Que tá molhado Daqui a pouco vai secar Vai ficar zero Essa parede aqui Como ela tava branca Provavelmente Eu tenho que dar outra mão nela E nessa aqui também Porque ele tinha muita marca negra Sabe Ficou top Ó Esse aqui galera É o serviço mais fácil que tem Que é pintar Só pintar E como ele é gotelê Você passa a pintura E não fica marcado Quando é pintura lisa Tem que Penar bem Você dá uma marca toda Agora esse daqui O dia que você jogou na parede Fica Bem mais fácil Beleza galera Mostrei um pouquinho do meu dia Hoje De trabalho Mostrei Pintando essa habitação Do começo ao fim Agora vou esperar Secar bem Se ficou alguma mancha Pega da outra mão E pronto Mas não pretendo da outra mão não Vamos ver se fica assim Agora Pintadinho galera Como é que dá pra ver A diferença do teto Teto do preto Como o cara vai deixar Um teto assim Tinha que pintar tudo Cai pão duro Pra economizar Vai ficar com o teto feio Primeiro tinha que pintar o teto Foi pintar as paredes Aí depois chega aqui Ver tudo pintadinho E fala Ai isso é mancha Tem que pintar Tem que pagar mais Beleza galera Esse é o meu trabalho Aqui na Espanha Trabalho de pintor Graças a Deus Assim como eu Tiro o sustento Da minha família Aprendi essa profissão Aqui na Espanha Então não tenha medo De vir pra Espanha Chega aqui E ter que mudar de profissão Porque provavelmente Você vai ter que mudar de profissão Pelo menos no começo Vem preparado Pra essa mudança Um abraço Um beijo no seu coração Fica na paz Até o próximo vídeo galera Não esquece do like Valeu Fui Tchau